Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Uma expressão querida ao Evangelho Bem-aventurados Expressão que ocorre pela primeira vez Quando Isabel fala de Nossa Senhora Aquela bem-aventurada por ter acreditado E João Paulo II notava É esta primeira bem-aventurança É a bem-aventurança da fé As bem-aventuranças que estão no Evangelho de São Mateus E também no Evangelho de São Lucas Podem retratar antes de tudo a figura de Jesus Ele que é o bem-aventurado Bem-aventurança que é proposta para todos nós No Evangelho de São Mateus As bem-aventuranças se localizam Naquilo que se chama a Carta do Reino Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho O Sermão da Montanha Nós queremos meditar sobre as bem-aventuranças Pouco a pouco Justamente em tempos em que nós valorizamos A ideia de ser felizes e bem-aventurados Segundo Deus É uma proposta diferente Não se trata apenas daquela felicidade passageira, fluida Que no instante desaparece Queremos esta bem-aventurança consistente As primeiras bem-aventuranças Dizem bem-aventurados os pobres de espírito Os que choram e os mansos Em seguida, Nosso Senhor Diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Ele mesmo em outra parte do Evangelho Fala que é necessário buscar Antes de tudo o reino de Deus E a sua justiça E todo o resto Será acrescentado Ter fome e sede de justiça Fome e sede do plano de Deus realizado Fome e sede não apenas da justiça Distributiva com a qual você vai dar Aquilo que é próprio ao seu dono Mas a justiça do reino de Deus Que é a realização do plano dele Mas Nosso Senhor faz um jogo Ter fome e sede de justiça Ser saciados A felicidade Não é estar nas pessoas já serem saciadas A felicidade é ter esse desejo Fome e sede de justiça Ter a ânsia por aquilo que é melhor Por aquilo que é mais perfeito Ter dentro do seu coração esse desejo Com a palavra que Nosso Senhor usa Que é fome e sede de justiça E serão saciados Eu gosto de usar uma expressão Que Deus não espera que a gente Seja uma pessoa de barriga cheia Satisfeita com tudo Não Nós temos que ter dentro do coração Esta sadia ânsia Daquilo que é bom Daquilo que constrói Que realiza a vida das pessoas Este é o sonho Que Nosso Senhor plantou em nosso coração E nós queremos buscá-lo com toda a força Na nossa vida Portanto Fome e sede de justiça Ser saciados pela graça do próprio Senhor Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia A palavra misericórdia Posta à luz de uma forma magnífica Pelo Papa Francisco Em tantas de suas palavras Tantas intervenções cheias de sabedoria Que estão impressionando a igreja e o mundo Misericórdia Um coração voltado, dado Para a miséria Para a limitação das outras pessoas Misericórdia é também uma paixão Uma paixão Por fazer o bem Se alguém me disse Está tudo resolvido Todo mundo está certo Mas as coisas não são assim Mas se eu me coloco diante de uma situação Na qual existe miséria Pecado, fragilidade Doença Sofrimento Problemas para serem resolvidos Eu tenho que fazer como Deus faz Ele é misericordioso Ele é atraído Por ajudar a resolver os problemas E nós precisamos aprender A ser felizes Sendo misericordiosos Porque senão Ou você diz assim Nada me incomoda Pode o mundo cair As pessoas podem se arrumar Podem se arrebentar na vida Mas eu não posso dizer isso A sensibilidade Da caridade Precisa despertar o nosso coração Para a misericórdia Bem-aventurados Os puros de coração Porque eles verão a Deus Quem é que pode Entrar no santuário do Senhor? Quem pode ver a Deus? Quem tem mãos limpas E puro o coração As mãos limpas A prática da vida Coerente E a pureza interior Do coração Essa limpeza interior Do coração Ela é fundamental Para nós experimentarmos A graça de Deus Para nós Vermos a Deus Para que os nossos olhos Sejam transparentes Para que a gente ganhe Essa lucidez Lucidez De enxergar a Deus E em Deus Aí com o salmista Nós vamos dizer Na tua luz Veremos a luz Bem-aventurados Os puros de coração Porque verão a Deus A estrada da felicidade Segundo Deus Mais uma etapa Bem-aventurados Os que promovem a paz Porque serão chamados Filhos de Deus Quando a pessoa É capaz de buscar Sempre as soluções Para diminuir Os conflitos Quando a pessoa É capaz de ouvir As partes envolvidas Quando existe uma briga Uma grande discussão Essa pessoa Ela constrói Ela edifica a paz Há pouco tempo Faleceu O grande Nelson Mandela Uma figura Impressionante Que marcou época Na África do Sul Diante daquela Chaga terrível Chamada Apartheid E esse homem Que passou Muito tempo Na prisão Ele começou a Costurar a paz E a grande luta Que existia Para aquele homem Era Superar A tendência Da vingança Porque a população Negra da África do Sul Que tinha sofrido Terrivelmente Por séculos De repente Agora Tem um presidente Que é negro E a tendência Podia ser Então agora Vamos acabar Com aqueles Que nos perseguiam E ele ensinou O outro caminho Então ele foi Um artífice Da paz E esse ser Artífice Da paz Faz com que a pessoa Estabeleça Um relacionamento De filiação Com o próprio Deus Essa aproximação Esse sentir-se Filho Saber-se Filho De Deus É fundamental Se nós queremos Entender As coisas E o jeito De Deus viver Ser pacífico E aí Ser filho De Deus Construir Edificar Tecer Pouco a pouco A paz Entre as pessoas Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa Da justiça Porque deles É o reino Dos céus Como nós temos Acenado E o faremos Várias vezes Até o mês de abril João Paulo II João Paulo II Ele É beato É feliz De onde ele veio De uma experiência Terrível De sofrimento Sofrimento Lacinante Destruidor Que ele viveu Na época Do nazismo E do comunismo Na sua polônia Querida e amada Como esse homem Viveu um tempo De perseguição Perseguição Por amor Da justiça Porque Deles Desses que sofrem Perseguição É o reino É o reino Dos céus E aí Nós pensamos Que a felicidade É você estar Em altos Banquetes Elogios Festas Tantas coisas Roupa bonita Casa nova Carro do ano E o senhor Tem a coragem De dizer Que é bem-aventurado Aquele que Sofre perseguição Por causa Da justiça Dom Paulo II A que nos referíamos Ele Teve o cuidado De colocar em relevo Os grandes mártires Do século XX Na virada Do século E do milênio Ele pôs em relevo As pessoas Que exatamente No século XX Tinham sido Martirizadas Perseguidas Por causa Da justiça Do reino Dos céus O amor A justiça O amor Aquilo que é Retidão Do reino De Deus Então Este reino De Deus Pertence Exatamente Às pessoas Que passam Por essa experiência Enfim Bem-aventurados Haveremos de buscar A aventura Que seja boa Bem-aventurança Uma aventura Que dê certo Na vida Uma existência Que seja Bem-aventurada É a proposta Que nosso Senhor Nos faz Nas bem-aventuranças Que Ele nos dê a graça De entender Essas coisas E testemunhá-las Onde quer Que nós vivamos Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos Começando um novo ano O tempo vai passando Pouco a pouco E devemos Construir Dia por dia Edificar a nossa vida Com fundamentos Sólidos Este é o motivo Pelo qual Eu quis Nesses dias Trazer-lhes Uma reflexão Sobre as bem-aventuranças Porque eu desejo Que a aventura Deste ano Seja feliz Para todos nós E para tanto Queremos construir Com estes Tijolos Que nos vem Do próprio Deus Que significam Os caminhos A ser percorridos Para a nossa aventura Deste ano Dar certo Não se trata De uma mágica Mas da graça De Deus Que vem ao nosso encontro E ela nos inspira Suscita em nós Os gestos E as atitudes Mais adequadas As bem-aventuranças Sobre as quais Refletimos Agora mesmo Mostram A vocação De todos os fiéis A serem associados A paixão E ressurreição De Jesus Porque As bem-aventuranças Retratam O rosto De Jesus Cristo As bem-aventuranças Nos mostram Quais são os atos E as atitudes Características Da vida cristã E carregam Consigo Promessas Que sustentam As pessoas Na esperança No meio Das tribulações Promessas Que parecem Um paradoxo Parecem Contraditórias Mas são verdadeiras E as bem-aventuranças Anunciam Aos discípulos De Jesus As bênçãos E as recompensas Já adquiridas Na fé Mas que são Prometidas Com todas as forças Pelo próprio Senhor Essas bem-aventuranças São realizadas Em Jesus E é claro São realizadas Também Na bem-aventurada Virgem Maria E em todos os santos Que são chamados De bem-aventurados Homens e mulheres Felizes Por terem seguido A nosso Senhor Falar de bem-aventuranças É tocar Num desejo natural De felicidade E quem Pôs tal desejo Em nosso coração É o próprio Senhor Deus colocou Dentro do nosso coração Este desejo De felicidade Para atrair-nos A Ele Porque só Deus Pode satisfazer-nos Realmente Só em Deus Era a experiência De Santo Agostinho Só em Deus A nossa alma Pode repousar Nós queremos Todos queremos Ser felizes Faz parte Do ser humano Não há Qualquer pessoa Em qualquer época Do mundo Que não queira Ser feliz Mesmo antes Da pessoa Explicitar isso Com suas palavras Mas no fundo Nós Acreditamos Ter nascido De Deus E da sua vontade Nós fomos feitos E desejamos Ser felizes Expressão Bonita De Santo Agostinho Como é então Senhor Que eu te procuro De fato Quando te procuro Ó meu Deus É a vida feliz Que eu procuro Faz com que eu te procure Para que a minha alma Viva Porque tal como Meu corpo Vive da minha alma Assim a minha alma Vive de ti E só Deus É o grande Tomás de Aquino Que ensina Só Deus Sacia A nossa alma E nós temos Isto como Clareza Diante dos nossos olhos Só Deus Sacia Só Deus Realiza Só nele A nossa alma A nossa vida Encontrará A sua realização Qual a meta Da existência humana Somos chamados A bem-aventurança Somos chamados Como povo de Deus Também A esta bem-aventurança Deus nos chama Queremos ser felizes Por isso que a nossa Prática religiosa Não serve para frear A busca da felicidade Não queremos dizer Você será infeliz Você tem que aguentar Aqui nessa terra Não Queremos propor Para todos nós Aqui nessa terra E na eternidade O caminho da felicidade Mas somos felizes Quando e se Somos capazes De sair de nós mesmos Para amar a Deus E para amar o próximo Como nós educamos As novas gerações Que valores passamos Para elas Eu conheço Muitas famílias Felizes Com filho único Porque Foi lhes dado Apenas um filho Mas conheço Algumas famílias Que se recusaram A vida E alguns Filhos únicos Foram formados Para fazer Todas as suas vontades Nem precisa dizer O desastre Que isso significa Pessoas que não Aprenderam a partilhar Não aprenderam A sair de si E aí você vê Uma criança Um adolescente Um jovem Cheio de vontades E quantas vezes Nós escutamos Os pais e mães Que ficam assustados Por isso Porque A sensibilidade Para a caridade Para a construção Do relacionamento Com os outros A sensibilidade Para você Sair de si mesmo Na maior parte Dos casos É alcançada É alcançada Quando você Em casa Faz a experiência Da partilha Daí Quando você tem Dois Três filhos Ou mais Você vai verificar Que a própria família Já é a escola Da partilha A escola do relacionamento Deus sabe Como as pessoas Precisam ser educadas E vocês Especialmente os pais E mães Haverão de entender Que a proposta De vida Para ser Bem-aventurança Não pode ser baseada No egoísmo Mas na partilha A bem-aventurança A felicidade Vai encontrar Várias expressões Lá no Novo Testamento Quando é que chega A bem-aventurança? Quando chega O reino de Deus A palavra reino Reino dos céus Reino de Deus A paixão de Jesus Buscar o reino de Deus Que Deus reine Sobre a terra Que Deus reine No coração das pessoas É bem-aventurança A visão de Deus Enxergar a Deus A alegria Do Senhor A entrada No repouso Com Deus Tudo isso Pode ser sinônimo Da expressão Bem-aventurança Santo Agostinho Fala da vida Da vida em Deus Lá no paraíso Ele diz assim Lá Descansaremos E veremos Veremos E amaremos Amaremos E louvaremos Ele usa claros verbos Em latim Vacabimos Videbimos Amabimos Laudabimos Quatro coisas Quatro coisas Quatro coisas Vamos fazer No paraíso Descansar Ver Amar Louvar Que coisa linda E ele diz Eis o que acontecerá No fim Sem fim E que outra finalidade Temos nós Se não chegar ao reino Que não tem fim Junto de Deus Nós faremos O que Descansaremos Veremos Amaremos Louvaremos Quatro coisas A fazer no céu Descansar Ver Amar Louvar Essa é a eternidade E quando a gente É capaz De descansar Com dignidade É capaz De enxergar A Deus De amar E de louvar Nós antecipamos O paraíso Aqui na terra Tanto que São Pedro Na sua primeira carta Diz que esta Vida Ela É participação Na natureza divina É vida eterna E a gente Entra na glória Com Cristo E na participação Da vida Da Santíssima Trindade É o céu É o céu Que nós buscamos O céu Ao qual Chegaremos Mas o céu De nossa alma Quando o Senhor Vem até nós O céu Que vem Com o seu amor A cada um de nós O céu Que vem Na Eucaristia De que participamos O céu Que vem Na experiência Da igreja O céu Que vem Quando duas pessoas Estão unidas Em nome de Jesus O céu Que é Amar a Deus E amar o próximo Muito bonito Mas você E eu Sabemos muito bem Que isso Ultrapassa A inteligência E as simples Forças humanas Já me aconteceu Várias vezes De estar Diante de pessoas No final De sua caminhada Na terra E testemunhará A simplicidade A serenidade A paz A pessoa Bem-aventurada Que não Sujou as suas mãos Com a iniquidade Que manteve A pureza interior Do seu coração Que edificou O relacionamento Que formou Uma bela família Porque em qualquer Vocação Você pode se santificar Em qualquer Estado de vida Você pode se santificar E ao testemunhar Essas realidades Eu percebi O como Deus quer E é possível Você percorrer Uma estrada De felicidade E de bem-aventurança Nós Queremos buscar E para tanto Haveremos de purificar O nosso coração Pouco a pouco Deixando que os maus instintos Sejam superados E buscar O amor de Deus Acima de tudo Porque quando Vamos atrás Desse amor de Deus E da glória dele O resultado É que nós somos felizes Muitas vezes As pessoas Se enganam Pensam que A bem-aventurança A felicidade É a fortuna Ou A honra pessoal Ou na habilidade Quando você pensa Que é simplesmente Você ter um nome Ou ter uma riqueza Ou a pessoa Pensa que é ser notória Ser conhecida E aparecer Diante do mundo A fama Na realidade Nós aprendemos Com os dez mandamentos Com o sermão da montanha Com os ensinamentos Dos apóstolos Com os ensinamentos Da igreja Os caminhos Que conduzem Ao reino dos céus Por eles avançamos Passo a passo Pelos atos De cada dia Amparados Pela graça Do Espírito Santo Fecundados Pela palavra de Cristo Para dar frutos Na igreja Para a glória De Deus Querido irmão Querida irmã Eu tenho a alegria De comunicar Que Nesta noite Às 20 horas Lá no Salão dos Pontificais Da nossa Catedral Metropolitana Faremos a apresentação Da marca Logotipo Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Que vai acontecer em Belém No ano de 2016 Todos estão convidados A participarem Conosco Dessa Solenidade Na qual Todos verão A marca Que será usada Na preparação Do Congresso Eucarístico E nessa semana Nós já tivemos Também Mais um encontro Com a Comissão Teológica Que prepara Os textos De reflexão Ligados Ao Congresso Eucarístico Nacional Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém